Tadela, o mundo hoje é capitalista, as pessoas precisam de dinheiro para tudo, dinheiro é a mola do mundo, entendeu? Mas nós temos que ter cuidado, porque dinheiro em mão de pessoas erradas, trazem problemas, ao invés de resolvê-los. Como por exemplo, as vezes pessoas que tem um dinheiro qualquer, acham que é melhor do que os outros, só por causa disso. E pior ainda, é pai matando filho, é filho matando pai, tudo em nome do dinheiro, isso é uma desgraça. Tadela, dinheiro é a coisa do diabo. Hum. Hum, o que? Porque o meu diabo fica sem dinheiro. Que vale. Eu acho que o aprende. Ai, o que é que acha? Ai, o que acha?